Para você que quer saber mais sobre o novo Yamaha N-MAX 160BS, confira o vídeo e descubra todos os detalhes e novidades que o tornaram ainda melhor. A segunda geração do N-MAX 160BS chega com design totalmente novo. Suas linhas ganharam refinamento, garantindo um visual ainda mais moderno e sofisticado. Digno do renomado DNA Max Series, presente no X-MAX ABS. É também o mais potente e seguro scooter da categoria, impressionando pela agilidade e facilidade de pilotagem dos trajetos do dia a dia. E conta ainda com 4 anos de garantia, a maior do mercado. O novo N-MAX 160BS evoluiu. Ganhou recursos que o tornaram mais completo e eficiente. Com o novo chassi e design Max Series, que traz novo conjunto óptico com lanterna traseira bipartida, totalmente em LED. Novo painel 100% digital, amortecedores traseiros recalibrados, entre outras diversas melhorias para o seu conforto. Tanque de combustível maior, tomada 12 volts, smart key e o sistema Stop Start inteligente. Um motor de 160 cilindradas de alta tecnologia, o mais potente da categoria. Se destaca pela força nas arrancadas e subidas. E pelo sistema VVA, que concilia desempenho mais esportivo com economia de combustível, permitindo que o motor obtenha um ótimo torque em baixa rotação e respostas contundentes nas rotações mais altas. Um monocilíndrico com 4 válvulas, comando único e arrefecimento líquido. Capaz de render a potência máxima de 15,4 cv a 8.000 rpm e o torque máximo de 1,4 kg de torque a 6.500 rpm. Pelotar o novo N-MAX 160BS é mais fácil do que você imagina. O câmbio é automático do tipo CVT. Ou seja, basta acelerar e curtir toda a sua agilidade com o máximo de segurança e economia. O novo N-MAX 160BS já vem com inteligente sistema Stop & Start, que identifica quando o veículo para e automaticamente desliga o motor, reduzindo o consumo de combustível e emissão de poluentes. O motor volta a funcionar quando o condutor gira a manopla do acelerador levemente e o scooter volta a se mover. Além de ser o sistema que desliga o motor em menor tempo, 1,5 segundos, é o melhor sistema da categoria, capaz de proporcionar partidas mais rápidas e sem alterar a vida útil da bateria. A segurança é outro destaque do novo N-MAX 160BS, que vem equipado com sistema de freios ABS nas duas rodas. Capaz de garantir frenagens em espaços curtos, sem o travamento das rodas, em condições de piso com baixa aderência e em situações de frenagens mais bruscas, minimizando o risco da derrapagem. As novas rodas em liga de alumínio chegam mais leves e com o arrojado design Max Series. Com diâmetro de 13 polegadas, elas são calçadas com os largos pneus sem câmara, nas medidas de 110,70 na dianteira e 130,70 na traseira. Mais aderência e segurança para quem usa o novo N-MAX 160BS, na cidade ou nas estradas. E para garantir melhor iluminação, conta com conjunto óptico em LED, formado por um farol de altíssima eficiência, capaz de iluminar muito à frente do seu caminho. Já a nova lanterna traseira bipartida segue o conceito Max Series, com design atraente e sofisticado do seu irmão maior, X-MAX. Os piscas ganharam um novo posicionamento. E agora, o novo N-MAX 160BS vem equipado com sistema de pisca-alerta. Todos esses diferenciais são úteis em cruzamentos, e dão mais segurança ao condutor na pilotagem noturna e em diferentes condições de trânsito. O novo N-MAX 160BS proporciona ainda mais conforto para você e para quem vai no Garupa. O assento está mais anatômico, com mais espaço para a acomodação do piloto. Veja que o assento duplo traseiro é ligeiramente mais elevado em relação ao condutor, garantindo ao Garupa uma melhor acomodação para as pernas e maior visibilidade. A posição de pilotagem do novo N-MAX 160BS também é diferenciada. Permite uma condução confortável, com maior espaço de apoio para os pés. Na suspensão traseira, com curso de 86mm, os amortecedores foram recalibrados e apresentam uma inovação. O novo posicionamento do link do motor melhorou a absorção de impactos, garantindo maior conforto durante a pilotagem. O chassi tem novo desenho e está mais rígido, proporcionando maior estabilidade, oferecendo mais praticidade ao seu dia a dia, o novo N-MAX 160BS vem com um compartimento sob o assento. Para abri-lo, basta pressionar o seletor, girá-lo no sentido anti-horário e pressionar o botão seat. É só levantá-lo e guardar os seus pertences. Viu como é fácil? As novidades no novo N-MAX 160BS não param por aí. Ele conta com dois porta-objetos de fácil acesso, capazes de acomodar documentos, carteira ou um smartphone, que inclusive pode ser carregado através de uma tomada 12 volts, localizada dentro do porta-objetos, do lado esquerdo. O compartimento central é ideal para acomodar o capacete, documentos e demais itens necessários para o seu dia a dia e se tranca automaticamente com o distanciamento da Smart Key. Sim, o novo N-MAX 160BS possui o sistema Smart Key, que elimina a necessidade de usar a chave mecânica. Com isso, funções como partida elétrica, acesso ao porta-capacete, tanque de combustível e bloqueio do guidão podem ser feitos sem a necessidade de estar com a chave em mãos, trazendo maior comodidade e segurança ao piloto. E lembre-se, a chave do novo N-MAX ABS é codificada. Por isso, guarde esta etiqueta com cuidado e anote o número no manual, pois somente com esse número você poderá efetuar a codificação ao comprar uma chave nova, caso for preciso. Para ligar o seu novo N-MAX ABS, basta pressionar este seletor, girá-lo no sentido horário, apertar o botão de partida e pronto. Para curtir ainda mais o seu novo N-MAX ABS, confira a partir de agora, onde ficam algumas funções importantes. Aqui, você aciona o farol alto. Aqui, você liga a seta. E a buzina. E deste lado, temos o botão de ligar e desligar, o sistema Stop Start. Aqui, fica o pisca-alerta. Para a pilotagem mais prática, o botão de controle do painel está no punho, possibilitando ao piloto alterar as informações do painel sem precisar tirar as mãos do guidão. O painel multifuncional dá um show. Além de completíssimo, é 100% digital, com seu design renovado, facilita ainda mais a visualização, trazendo indicadores inéditos. Vamos ver as funções deste incrível painel com um pouco mais de detalhe. Olha que legal. Este é o novo indicador VVA. Ao acender, informa ao piloto que o sistema VVA está acionado, entregando melhor performance. Aqui, temos o velocímetro, que mostra a sua velocidade. Este é o marcador de combustível, que mostra a quantidade de combustível no tanque. Aqui temos a temperatura do motor. Tem também a função Fuel Trip, que inicia uma contagem progressiva a partir do momento que o combustível entra na reserva. Temos aqui o odômetro total, que apresenta a quilometragem total percorrida pela moto. Este é o odômetro parcial, ou Trip 1. Apresenta a quantidade de quilômetros percorrida a partir do momento que o piloto zerar essa função. Para zerar, basta pressionar o botão de controle do painel por 5 segundos. Já a função Trip 2 é semelhante à Trip 1. O piloto pode medir dois tipos de viagens diferentes. Por exemplo, em Trip 1, medir a quilometragem de uma determinada viagem. E em Trip 2, medir a quilometragem da semana. Para zerar, basta manter o botão de controle do painel pressionado. Essa é a função AVE, que mostra a média do consumo. Aqui temos o indicador de troca de óleo, que avisa a necessidade de troca do óleo lubrificante. E não se esqueça de zerar esse dispositivo após a troca do óleo. Aqui fica o V-Belt, que indica a troca da correia CBT. E não esqueça de reiniciar essa função após a troca da correia. Esse é o indicador de intensidade do farol. Aqui é o indicador da Smart Key. E aqui temos o relógio. Para ajustar, selecione a função Odômetro e pressione o botão Menu por 3 segundos, até que os dígitos das horas comecem a piscar. E selecione a hora desejada. Para alterar os minutos, pressione por 3 segundos o botão Menu até que os dígitos dos minutos comecem a piscar. Selecione os minutos desejados e pressione novamente por 3 segundos o botão Menu para confirmar o seu ajuste. Viu só? Acessar os comandos do painel do novo NMAX 160BS é muito fácil. Além de todas as novidades já vistas, o novo NMAX 160BS surpreende pela autonomia oferecida. Agora, o seu tanque tem 7,1 litros. Assim, você pode ficar mais tempo sem ter que abastecer, ganhando mais praticidade no seu dia a dia. Mas lembre-se, o seu novo NMAX 160BS só pode ser abastecido com gasolina. A Yamaha faz tudo para você ficar despreocupado. E oferece vários benefícios. Uma maior garantia do segmento de 4 anos e ainda a exclusiva revisão preço fixo. A Yamaha possui revisão preço fixo, onde você sabe exatamente quanto vai pagar da primeira à sétima revisão. E olha que coisa boa! Na primeira e na segunda revisão, a mão de obra é gratuita. Garantindo economia, transparência e a valorização do seu scooter. E agora você já sabe. O novo NMAX ABS oferece mais agilidade com sofisticação e segurança, proporcionando uma pilotagem fácil e prazerosa no seu dia a dia. Novo NMAX 160 ABS.